E aí, seus caras de tabaco, tudo trancos? Rapaziada, pra quem sentiu saudade, o pai voltou. Que demais! É isso aí, família, eu tô de volta na área, mano, e vai ter vídeo aqui agora toda semana, tá bom? E eu já quero pedir desculpa aqui por não estar postando vídeo aqui, velho, que eu tava meio chateado. Chateado por quê? Porque o YouTube não entrega mais os nossos vídeos, tá bom, seu menino? Então eu peço a ajuda de vocês aí, mano, já vai deixando o like no vídeo aí, tá bom? É isso aí, gente, a partir dessa semana aqui, mano, vai ter vídeo toda semana aqui. E se não, vai ter mais de um vídeo por semana. Então, mano, se você é novo, se inscreve no canal aí, já dá aquela morazona pra nós, velho. Deixa o like aí também, que ajuda muito aqui no crescimento, vagabundo. Então é isso aí, galera, o pai tá de volta e vai ter vídeo aqui toda semana, demorou? Então, sem muita enrolação, seu menino, bora aí, papai! Fica ali! Posso te pedir uma coisa? Ué, pode. Namora comigo? Quando galinha criar dente, a gente namora. Te amo. Saudade aqui foi ligeiro, foi não, seu menino? Agora você ou sua menina, cumpra só a palavra, viu? Porque tá aí, galinha com dente, então... Vai ter que... Um saudade aí. Se fodeu! Tô triste. Não fica triste. Tristeza é pra perdedores. Não somos perdedores. Somos piores que isso. Esse aqui tá desiludindo com o mundo, hein? Exatamente. Amiga, amanhã você vai pra escola? Amanhã vou faltar. Por quê? Tô cansada. Não aguento mais ir pra escola. Suas aulas começam hoje. Quê? Pelo jeito, eu adoro a escola, né, seu menino? Saia daquelas alunas que só vai pra escola pra merendar. Não exatamente, né? Até que enfim consegui seu número. Os moleque da rua deram pra mim seu telefone. Vi você apanhando de vassoura da sua mãe mais cedo na rua. Você é uma princesa. Cê é louco, moleque? Não tô se soldando aqui, é perturbado, né, mano? Coitado da minha tomou um pau de vassoura da mãe. E ele lá, secando. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido porque eu tinha largado uma bala na cara dele. E o nada, meu... Robson? Robson? Você tá me traindo com ela? Me responde. Não, né, vida? Jamais iria te trair com alguém mais feia que você. Tá ensolando aqui e perdeu o juiz, né? Certeza que não se encontra mais dentro de nós. Ele deve estar morto nessa hora. Tá namorando ainda? Sim. É muito ruim ficar sozinha. E por que você não namora? Tô esperando você terminar. Olha essa mina, mano. Direta e reta, né? Essa alma tá querendo reza. Oi, amigo. Quer passar o Natal comigo? Opa, quero sim. Tá bom. Vai ser que dia? Como você é burro... Esse bicho aqui tem demência, né? É falta de remédio. Amor, tô enjoada. A barriga, amor? Sim. Foi algo que você comeu aí, não? Não. Acho que foi algo que você me comeu. Que papo é esse, garoto? Então tá isso, soldado. Jogou descalço, né? Arrumou um BOzinho, né? Putsgrilo, estou lascado. Perfeito, perfeito. Amiga, você e Pedro ainda estão namorando? Sim, amiga. A gente vai se casar. Eu amo muito ele. Olha ele beijando outro no rolê. Tô passada, chocada. Desconfio que o casamento foi cancelado, essa menina. Foi, foi, foi. E se liga no Pedro lá atrás, como é que tá? Ai, que delícia. Mãe, vai ter uma festa na casa do Pedro sábado. Será que eu posso sair? Gabriel, você já tem 21 anos. Deveria nem voltar mais. Que merda, hein? Sabia não? 21 anos de idade, Gabriel. Ainda de barra da saia da mamãe. Queria ver agora essa tua cara, rapaz. Vai, vamos alugar o barraco pra tu. Vai se virar sozinho, vagabundo. Não interessa. Isso é problema meu. Vagabundo. E aí, mano? Oi? Lembra que eu tava numa seco e não tava pegando nem gripe? Lembro sim, mano. KKKK. E as novidades? Ué, tá namorando? Não. Tão gripado. Seu menininho, é questão de uma postagem que eu me despeço de mais um vídeo de vocês. E se você gostou do vídeo, já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Falou, vagabundo. É nóis. Tamo junto. Até o próximo. Até um outro dia.